No arvoredo sussurra o vengaval do domo Deitas folhas da terra onde não há florir Eu contemplo sem pena esse triste abandono Só eu as vi nascer, vejo só eu cair Como a escura montanha esguia e pavorosa Faz quando o sol descamba o vale enluidecer A montanha da alma, a tristeza amorosa Também de ignota sombra Enche todo o meu ser Enche todo o meu ser Transforma o frio e o inferno Agua em pedra adora Poi estorna pedra in água Um raio te verão Vem, o sol Vem, o sol O meu trono seu na altura Vem, o sol Vem, o sol Vem, o sol Vem, o sol Coração